Os aplicativos de comida facilitam muito quem tem o dia a dia aí corrido, né? O problema é que os alimentos mais pedidos fazem mal à saúde. Pesquisadores mineiros chegaram a esta conclusão depois de analisarem o cardápio de quase 400 restaurantes. Até um ano atrás, Tabata usava com frequência os aplicativos que oferecem alimentos de consumo rápido. Diariamente, era almoço e jantar. Pizza, sanduíche, refrigerante. O excesso de refeições com alto teor de gorduras e calorias provocou a chamada síndrome do intestino irritado. Quase tudo o que ela comia passou a fazer mal. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais aponta que mais de 90% dos restaurantes disponíveis em aplicativos oferecem comida que faz mal à saúde. Verduras e legumes são encontrados em menos de 16% dos estabelecimentos e frutas só em 4%. Eu tenho uma oferta muito maior de ultraprocessado, então isso já é uma situação, um ambiente que favorece a escolha desse tipo de alimento. E um segundo fator são as estratégias de marketing que estão atreladas a esse tipo de produto. Os entregadores confirmam. Os alimentos mais pedidos são os ultraprocessados. Sanduíche, refrigerante, suco, tem batata frita também, muitas co-pizzas. É preciso tomar cuidado também com as promoções dos aplicativos. Teve uma que chamou muito a nossa atenção, que era se você pedisse determinado alimento com uma determinada bebida ultraprocessada, que seria um refrigerante, você ganhava o frete grátis. Então assim, será que a minha saúde vale o frete grátis? Este nutricionista chama a atenção para os problemas de saúde que os fast food podem provocar. Podemos falar de câncer, diabetes, hipertensão arterial, deslepidemias, alteração em gorduras, ansiedade, depressão. Tabata aprendeu a lição, excluiu refrigerantes, massas e alimentos gordurosos e passou a consumir principalmente frutas, verduras e legumes. Eu não tenho mais os aplicativos de comida. Eu acho assim, eu aboli da minha vida e eu prefiro hoje ir ao supermercado, ao sacolão e realmente comprar as minhas coisas que vão me fazer bem.